Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa centésima sexta reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos, no dia 16 de setembro, às 15 horas, com um atraso de nove minutos. Nós estamos resolvendo um problema técnico aqui, mas nós vamos dar início. Então, eu pergunto, antes das comunicações, eu vou... foi enviada a todos uma solicitação de inclusão de pauta, com dois itens, formulário de autodeclaração do Progestão Certificação 2019 e a execução das despesas com recursos do Progestão de 2019. Eu consulto aos senhores, eu peço que se concordam com essa inclusão de pauta. Então, eu peço... vamos fazer o seguinte, nós estamos com problema de comunicação nesse momento, por hora. Se algum... discorda dessa inclusão de pauta, eu peço para que desmute o microfone e use a palavra. Sim? Se não, eu vou colher o voto de cada um. Sim, tem... Eu tenho a lista aqui de todas? Não. Tá. Mas eu vou começar, então, passar... a cá me entrou. Eu pergunto ao senhor, todos estão me ouvindo? Por favor, façam um sinal se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Adilson, Paim, todos estão me ouvindo. Alguém... eu vou perguntar de novo. Alguém diverge da gente incluir na pauta de hoje o formulário de autodeclaração do Progestão Certificação 2019 e a execução das despesas com recurso de Progestão. São duas apresentações que vai ser feita pela Patrícia. Alguém discorda disso? Considere, então, que não havendo discordância, que está incluso na pauta. Então, vamos seguir a nossa pauta. Secretário? Secretário, está me escutando? A gente tem que conferir o quórum, porque está em duplicata, aí está o titular e suplente. O Gabriel tem a lista aí e a gente pode fazer a chamada, Tito, porque tem, assim, dois do mesmo órgão. Tá bem. Tá bom. Da SEMA está o Paim. Pergunto quem está pela Secretaria de Obras Públicas, é o Nelson ou o Luiz Henrique? Luiz Henrique. Muito bem, Luiz Henrique, pela SOP. Pela Secretaria da Agricultura, quem está? É o Altair? Isso, é o Altair. Bem-vindo, Altair. Pela Secretaria de Logística e Transportes, é o Luiz Felipe ou a Fernanda? Luiz Felipe. Obrigado, Luiz Felipe. Pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, é a secretária de Junta, a Isabel ou o Diego? Isabel. Oi, Isabel, bem-vinda. Obrigada. Pela Secretaria de... A antiga Secretaria... Ainda existe, né? Secretaria de Planejamento e Gestão em Orçamento. Eu vim fazendo a representação dos gays, tá? Tá, tá. Então tá. São dois votos, então. Dois votos. Pra Secretaria de Planejamento e Orçamento Calé, é o senhor de gestão estratégica. Quando a secretária Isabel votar, ela vota... E depois, né? É cinco... Às vezes, não. Vale por dois. Pela Secretaria da Saúde, não foi justificado. A Secretaria da Saúde, hoje, não tem ninguém. Pela Secretaria de Inovação, é o José Fernando, secretário ou a Norma? Acho que é a Norma. Tá ali a Norma. É a Norma. Tá bom, a Norma é bem-vinda. Pela Casa Civil, é o André Perina ou a Ângela? O André. Bem-vindo, André. Pela Casa Militar, é o Coronel Júlio César ou o João Batista? João Batista, acho. Casa Militar, João Batista? Tinha visto ali? Tinha visto ali. Aham. Sim? Tá bom. Pelo Ibama, Tarso e Zaria, que está aqui. Não. Não tem ninguém. Depois, aqui. Tem aqui pela Casa... Secretaria de Segurança Pública, é o Coronel Luciano, o Capitão João César. Acho que é o César. Acho que é o César. Pelo comandamental, é o Presidente Coronel Vladimir. O Coronel Luciano não está presente. Tá bom. Comandamental Vladimir, Secretaria da Fazenda indicado. Agora aqui, quem? Os comitês? Os comitês também. Já estão. Já estão. Os comitês já foram confirmados, tá? É mais fácil identificar. Então, todos conferimos agora quem são os representantes. Então, Carmen, vamos dar início. Então, a abertura foi autorizada a inclusão na ordem do dia do formulário de autodeclaração do Progestão e da execução da despesa dos recursos para a gestão. Então, abertura para comunicações. Eu vou colocar já de pronto. Eu peço o relato da Câmara Técnica do Fundo de Recursos Hídricos da Presidente Patrícia Cardoso. Por favor, Patrícia. A abertura. Boa tarde, conselheiros. Então, após a deliberação da reunião do Conselho, 5 de agosto, né? Se aprovou, né? A retomada de duas câmaras técnicas. Uma delas foi a do fundo, já com algumas indicações de pautas, tá? Então, essa reunião, ela ocorreu, né? Para atender tanto essas questões do hiato de tempo, de situações que ficaram interminadas ainda no ano de 2019, tá? Então, essa reunião aconteceu no dia 21 de agosto, tá? Pelo Google Meet, né? Nós tivemos uma situação de... Foi marcada de forma... Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, Patrícia. Ah, tá, desculpa. Teve uma situação na mesma semana. Ela, inicialmente, estava prevista para segunda-feira, né? Dia 21 de agosto foi numa sexta-feira. Mas, por questões técnicas, como a gente ainda está refinando o uso desses instrumentos de videoconferência, a gente só conseguimos votar, então, algumas atas, né? Então, definimos algumas diretrizes e retomamos mesmo o escopo da pauta, a parte mais complexa, digamos assim, da pauta, então, na reunião no dia 21 de agosto, tá? Também marcada de forma extraordinária. Então, resumidamente, tá? O que que nós acordamos, né? Enquanto Câmara Técnica? A recondução, né, teve a definição do processo eleitoral da diretoria da Câmara Técnica, da presidência e vice-presidência. No caso, eu continuo como presidente, né, da Câmara Técnica do Fundo. E o Comitê Santa Maria, né, entrou como vice-presidente nessa articulação institucional. Então, seguindo, nós retomamos as questões da menina do orçamento 2020, tá? Que ele vai ter que ser encaminhado, nós estamos fazendo uns ajustes ainda, aguardando ali um retorno financeiro que até já foi dado da CEAP-DR, tá? Nós tivemos também da SOP, tá? Em função da reforma administrativa, como, por exemplo, o saneamento de pequenas comunidades, que voltou em virtude da última reforma administrativa desse ano, né? O projeto voltou para a SOP, saiu da SEMA e voltou para a SOP. Então, estamos finalizando essa minuta do orçamento 2020 para adequar no sistema, tá? De finanças públicas. Também acordamos internamente na Câmara Técnica, tá? Que aguardaríamos, antes de começar a minuta final do orçamento 2021, algumas definições da, então, CEPLAG, tá? Em relação aos procedimentos de definição de tetos e algumas questões de cortes internos dos tetos das secretarias, tá? Então, a gente teve esse retorno. A gente também está atualizando em função de uma demanda da CEAP-DR e criando um dispositivo específico nessa minuta sobre questões relativas ao uso do passivo potencial, tá? Isso foi demandado lá pela Câmara Técnica como sugestão para o Conselho de Recursos Hídricos, tá? Na Câmara Técnica, através do seu papel de assessoramento técnico junto ao CRH. Tá? Então, a gente vai encaminhar ainda agora, em setembro, para os componentes da Câmara Técnica, os componentes que é posterior, tá? Para que eles façam toda a análise, enfim, no seu papel, tá? E que, posteriormente, seja encaminhado para o Conselho de Recursos Hídricos, né? O outro item de pauta, então, foi a apresentação do formulário de autodecarnição e certificação de 2019 do Projeto... Patrícia, Patrícia, só um pouquinho. Nós estamos nas comunicações. O senhor vai entrar no terceiro item da pauta. É que esse item estava na reunião da Câmara Técnica do Fundo. Ah, sabe? Sobre a deliberação, tá? Ah, desculpa, desculpa. Não tem problema. É que é muito assunto, foram sete itens de pauta, tá? Então, assim, a reunião deu três horas, o pessoal. Tá, Marisa, olha só, eu te peço, por favor, tu dá uma síntese só do relato da Câmara Técnica. Tá bom. Então, quais foram os assuntos, tá? Então, a gente deliberou o formulário de autodeclaração e certificação 2019 do Progestão, tá? Teve atualização das prestações de contas das secretarias que utilizam o recurso do fundo, tá? A prestação de contas da execução dos recursos do Progestão, tanto do ano de 2019 e 2020. A necessidade de atualização do plano plurianual do Progestão, um refinamento na redação, né? E alguns esclarecimentos já demandados, né? Pelos componentes da Câmara Técnica do impacto do Decreto Estadual 55-432-2020 sobre as questões de contingenciamento do segundo semestre de 2020, tá? O que ficou realmente candente nessa reunião, tá? Foi a questão da necessidade de um acompanhamento mais, digamos assim, mais detalhado da questão das barragens da Quarembóia. Agora, isso foi muito questionado, tá? A gente fez alguns esclarecimentos sobre os encaminhamentos das parcerias também dentro desse contexto e algumas outras situações, tá? De necessidade de rearticulação com os representantes de Estado dentro da Câmara Técnica, como, por exemplo, a questão... O Nelson Stewart, ele domina a parte de água subterrânea, né? Então, uma das demandas, uma sugestão aí que a Câmara Técnica vai, no caso, encaminhar, enfim, para o CRH, é a necessidade de participação como convidado, né, Carmen, do Júlio Porciuncla, que responde pela parte das barragens vinculadas à SOP e que se inseriu agora em função da última reforma administrativa. Tá? Em base, sim, resumidamente, seria isso. Obrigado, Patrícia. De pronto, eu passo a palavra para o relato da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas para a presidente Flávia Dias. Por favor, presidente, a palavra é sua. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, sim, Flávia. Boa tarde. Então, eu sou... me chamo Flávia, trabalho na divisão de outorga do Estado, sou geólogo, faço... tenho especialização em Direito Ambiental e estou em gestão de recursos híbridos. Fui eleita semana retrasada para a presidência e, nessa eleição, a gente tratou que nós vamos traçar um plano de trabalho para essa gestão, mas o nosso foco inicial vai ser o decreto de regulação de poços, que saiu no início do ano. Então, basicamente, a gente está nos passos iniciais aí dessa gestão, trabalhando nisso aí, neste momento. Bom, eu te agradeço. Flávia, eu vou pedir aqui, eu estou vendo agora... Todos fiquem com seus microfones mutados, por favor, se conseguirem. Eu passo a palavra para o diretor Paim para fazer um relato sobre a revitalização. Por favor, diretor Paim, programa de revitalização. Obrigado, presidente. Boa tarde, conselheiras e conselheiros. É um relato rápido também, apenas para mantê-los sempre informados sobre os projetos de interesse da gestão de recursos híbridos no Estado. Então, o programa de revitalização, eu vou fazer um rescalto muito... um apanhado muito rápido, assim, da sua história. Foi um programa criado pelo governo federal na gestão passada. Ele chegou ao Rio Grande do Sul também, no final da gestão passada. E na troca de governo, quando eu assumi o departamento, nas primeiras visitas da Brasília, no sentido de recuperar as relações do Estado do Rio Grande do Sul com o então Ministério do Meio Ambiente, encontro já o novo ministério. e no novo ministério a gestão de recursos híbridos. Então, como é do conhecimento de todos, hoje estamos dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional. E no Ministério de Desenvolvimento Regional, uma das suas secretarias é a Secretaria de Segurança Hídrica. E na Secretaria de Segurança Hídrica, existe um departamento que chama Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacia. O que significa isso? Significa que um programa de revitalização de bacia que nasceu na experiência da Bacia de São Francisco, ele acabou se transformando no título de um departamento de uma secretaria do Ministério de Desenvolvimento Regional. Nós temos a ideia para o Sul e o secretário Arthur e o secretário Paulo abraçaram imediatamente a ideia. Para quem não conhece, eu faço uma exposição em meio do que é o programa. O programa de revitalização de bacia, ele é caralho, a gestão de recursos hídricos com um enfoque mais abrangente, um enfoque da bacia hidrográfica em todos os seus aspectos. Desde os aspectos físicos até... Eu acho que tem telefones e microfones abertos. Como é que o senhor fazia? O que é o senhor fazia? Obrigado, senhor. Gestão de Recursos Hídricos, previamente ditos. As questões, por exemplo, culturais de uma bacia hidrográfica. Então, ele tem, no recurso hídrico, o seu foco, mas uma abrangência maior do que os nossos planos de bacia, por exemplo. Muito bem. Que pé que as coisas estão? Então, esse programa foi trazido para o Rio Grande, nós trabalhamos durante seis, sete meses na construção do que seria um termo de cooperação técnica, o governo federal mudou, conseguiu recursos para isso, e a gente colocou um termo de cooperação técnica no companhia. Por favor, deixa eu pedir, diretor Paim, só um pouquinho, eu tenho que pedir aqui, Vladimir Rosa está com o microfone aberto, nós estamos ouvindo a sua conversa, aqui na nossa reunião, o diretor Paim está aberto para falar, quem mais? O André Luiz também está aberto, o Carlos Silveira também está aberto o microfone. Por favor, feche, senão a gente não, além de ouvir a conversa de vocês, a gente não consegue fazer reunião. Obrigado. Paim, por favor. Muito bem, então, já encaminhando para o final, hoje nós estamos com duas bacias piloto sendo trabalhadas, a bacia do Gravataí e a bacia do Simos, esses dois projetos pilotos já estão com as suas ações escolhidas, e o que está sendo desenvolvido agora são duas questões. Os termos de referência para cada uma dessas ações são seis ou sete na bacia do Gravataí e três na bacia do Simos, e, ao mesmo tempo, um trabalho de formiguinha no sentido de viabilizar, do ponto de vista legal e administrativo, tanto no Rio Grande do Sul, com a nossa burocracia específica, quanto no governo federal, com a burocracia do governo federal. Então, esse é um trabalho que está custando um pouquinho, mas já nós vamos poder trazer a vocês, não uma fala assim como apenas um comunicado, mas nós vamos trazer o programa de revitalização na sua concepção e no seu desenho para apresentar, aí sim, como uma apresentação robusta para que todos entendam aonde que, inclusive, cada instituição pode participar. Uma última informação é que, tanto pela concepção do programa em Brasília, quanto pelo comando do secretário Arthur, nós temos conversado com a sociedade, não só das duas bacias pilotos, mas o secretário Arthur tem conversado com diferentes atores do Estado do Rio Grande do Sul com o seguinte recado, o programa de revitalização de bacia não é um programa tipo Pro Aguaíba, quem se lembra, com início, meio e fim. O programa de revitalização de bacia vai se transformar em uma política pública do Estado, ou seja, ele vai começar agora e esperamos todos não termine mais. Obrigado, presidente. Obrigado, diretor Paim. Bom, esse foi o item 1 das apresentações. Eu pergunto se algum conselheiro gostaria de se manifestar em cima dessas comunicações, senão, de pronto, eu vou passar para a ordem do dia. Não há manifestação em cima das comunicações, então, no dia do dia. Item número 1 da pauta, apreciação das atas da centésima, quarta e centésima, quinta reunião ordinária do Conselho de Recursos Hídricos. As atas foram encaminhadas com a convocação e não recebemos, esse conselho não recebeu pedido de alteração. Então, eu coloco algum conselheiro gostaria de fazer, não, nenhum texto por escrito, gostaria de fazer agora aqui de plenar alguma consideração sobre as atas? Não havendo consideração sobre o item 1, que é a apreciação da centésima, quarta ata e centésima, quinta, eu coloco, posso colocar em votação? Vou colocar em votação pela plataforma, não estamos conseguindo acessar, como vai ser a votação? Vota, vota, então. Vota, vota, então. Vota, 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 vota. Vou colocar em votação, então, o item 1, que é a aprovação das atas que eu já citei pela plataforma iniciada, pode iniciar a votação, por favor. Vou dar um minuto e meio. Vota, 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 vota vota, 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 vota vota, vota 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto